Passado o primeiro impacto da delação de Rony Lessa, acusando Domingos Brazão de ser o mandante da morte de Marielle e de seu motorista Robson, passado este primeiro impacto, a opinião pública, a cabeça da gente, começa a se perguntar será que é isto mesmo? É real? Ou será que Domingos Brazão é apenas bucha de canhão que está sendo usado? O boi de piranha para que atravesse o resto do rebanho, no caso, o resto dos criminosos? Do jeito que andam as coisas no Brasil, a gente desconfia de tudo, gente. A gente desconfia de tudo. A Polícia Federal vai ter que fazer um inquérito muito bem apurado e não pode se dar por satisfeita com qualquer resposta. Ela vai ter que apurar, investigar realmente a participação de Domingos Brazão nessa história. Mas é só Domingos Brazão? Hoje mesmo o Domingos Brazão deu uma declaração sobre Rony Lessa, dizendo que eu estou inocente, essa delação dele está querendo encobrir alguém. O próprio Domingos Brazão aponta que não é bem assim a história que o Rony Lessa está contando. Deixa uma ponta solta, dizendo que ele está querendo encobrir alguém, está querendo proteger alguém ao me denunciar. Isso é muito interessante. Isso bate exatamente com a pulga atrás da orelha que a gente está passado esse primeiro impacto. da denúncia contra Domingos Brazão. Porque a pergunta que se faz é quem são os mandantes do crime. Não é mais quem é o mandante, é quem são os mandantes do crime. É mais do que sabido, visto, denunciado em CPI por Marcelo Freixo que Domingos Brazão é intimamente ligado à milícia de Musema, de Rio das Pedras. Elegeu-se com os votos de lá, praticamente, várias vezes, porque só ele entrava nesta região como candidato. São profundamente ligados à milícia tanto Flávio Bolsonaro quanto Domingos Brazão. Isso denunciado por diversos jornalistas, órgãos de imprensa e até pela CPI e por outras coisas mais. Domingos Brazão, quando Flavinho Bolsonaro era deputado estadual, adotou o Flávio como discípulo dele. Flávio fazia discursos benevolentes na tribuna de que Flávio era um homem digno, defensor da família, contra as pautas de gênero, que Flávio era um homem de confiança, que ele tinha prazer de ver um jovem tão bem colocado na política, e adotou Flávio como seu discípulo. Tanto que na instalação da CPI das milícias feitas por Marcelo Freixo, na investigação das milícias feita por Marcelo Freixo, só dois deputados votaram contra a instalação da CPI, justamente Domingos Brazão e Flávio Bolsonaro. Defensores da milícia, em última análise. Que compromissos esses camaradas têm com a milícia? Que compromissos Flávio Bolsonaro tem com Domingos Brazão? Longe de mim incriminar Flávio Bolsonaro. Apenas estou fazendo uma ligação com a pulga atrás da orelha entre uma figura e outra. E quando o Brazão declara que ele está querendo proteger alguém, será que é isso mesmo? É uma coisa pra gente ficar pensando. Será que é só o Domingos Brazão? Tem mais gente comandante? Tem mais gente interessada na morte de Marielle? Há um escritório do crime, que aliás era comandado, pelo Adriano, que morava a 100 metros da casa de Bolsonaro, que foi assassinado lá no Nordeste. Uma queima de arquivo. O Adriano era o comandante do escritório do crime. Vizinho de Bolsonaro. Quanto tempo o governo Bolsonaro, o ministro da Justiça, ou quem quer que seja, as autoridades, abafaram, passaram um pano no inquérito sobre Marielle? Por que que Bolsonaro já está se dando por satisfeito com a denúncia de Rony Lessa e quer dar o caso por encerrado? Pra ele já descobriram e pronto. Por que essa pressa de dar o caso por encerrado? Como a Aniele Franco declarou, a viúva de Marielle declarou, a investigação tem que ir até o fundo. Nós temos que saber tudo sobre a morte de Marielle. Não pode ser apenas uma delação dizendo foi o Domingos Brazão e fica por isso mesmo. Lembro mais uma vez que o Domingos Brazão disse essa delação do Rony Lessa, ele está querendo proteger alguém. Ele está dando a dica. Acontece que a ligação entre Domingos Brazão e Flávio Bolsonaro é tão estreita, é tão íntima. É como se Flavinho Bolsonaro fosse afilhado. Domingos Brazão fosse padrinho de Flávio Bolsonaro. Sabe-se que Marielle Franco seria provavelmente candidata senadora pelo PSOL do Rio de Janeiro. Ameação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas é claro, isso não é motivo pra ninguém matar ninguém pelo amor de Deus, longe de mim, qualquer insinuação. Mas há muitos outros interesses em jogo do que simplesmente o fato de que Marielle trabalhava no gabinete de Marcelo Freixo quando ele fez a CPI das milícias e depois Marielle se tornou vereadora pelo Rio de Janeiro e continuou pesquisando sobre a milícia. Continua ainda obscuro pra mim, não sei pra você, querido. Eu acho que não é o caso de dar por encerrado esse fato. O argumento é muito pequeno pra mandar matar uma vereadora, uma assessora de gabinete ainda, que pesquisou pela milícia, contra a milícia. Quantos outros assessores de gabinete de Freixo estiveram trabalhando na CPI da milícia e não foram mortos nem assassinados? Quanta gente mais trabalhou nessa apuração da CPI da milícia ou enfrentou a milícia e não foi assassinado? Não teve mandante de crime, não teve tanta gente envolvida? Diz que Marielle era observada desde 2017 por Campana, uma pessoa que ficava vendo que horas ela saía, que horas ela entrava, onde é que ela ia, onde é que ela não ia, pra poder promover o assassinato dela. Era uma quadrilha, uma conspiração formada pra assassinar Marielle. Por quê? Só porque ela foi assessora de Marcelo Freixo? O Rony Leza diz na delação dele que era uma forma de vingar-se de Marcelo Freixo. Mas, peraí, peraí. Claro que o Marcelo Freixo andava protegido, cheio de segurança. Mas não era o caso de esperar abrandar e mandar matar depois? Marcelo Freixo? Porque quem deflagrou isso foi Marcelo Freixo. O que é que Marielle tinha profundamente a ver contra a milícia? Ah, vamos matar Marielle porque ela é amiga do Marcelo Freixo. Vamos nos fingar do Marcelo Freixo. Não junta. Na minha cabeça ainda não juntou, ainda não fechou. Porque o Rony Leza diz que o Domingos Grazão teria mandado matar Marielle como forma de se vingar de Marcelo Freixo. Mas nem amante de Marcelo Freixo, Marielle, ela era, nem da família, nem namorada, nada. Tinha a vida própria dela. Por que matar um assessor do deputado? Por que não explodiram? Tem tantas outras formas de se vingar do deputado. Agora mesmo que o deputado Marcelo Freixo está livre, leve, solto. Por que, Marielle? E volta a pergunta do Domingos Grazão. Olha, volta a palavra do Domingos Grazão dita ontem. O Rony Leza está querendo proteger alguém com essa delação. É que o Domingos Grazão também não é bobo de abrir a boca para falar tudo. Mas eu acho que de delação em delação, quem sabe o Domingos Grazão acusado e sendo um dos mandantes não faz um acordo de delação futuramente e dá o nome mais aos bois. Ou ao gado. Ainda não digeri. No primeiro impacto, ótimo, que ótimo. Foi o Domingos Grazão. Como se esperava, não tem nada a ver e tal. Mas aí, logo depois vem. Mas é isso mesmo? É o que todos nós estamos nos perguntando. É isso mesmo ou tem mais coisa por trás? Quem mais? Quem são os mandantes? É difícil. A gente sabe que Domingos Grazão não é flor que se cheira. Olha aí a cara dele. Olha que está aqui. Esse de cá é o Domingos Grazão, esse de cá é o Flavinho Bolsonaro. Afiliado de Domingos Grazão, tem profundas ligações com a milícia, com a corrupção, com fraudes, com tudo mais. Mas que é padrinho político de Flávio Bolsonaro. Enlouquecedor. O tal escritório do crime, quem sabe puxando um cordão não vai se tirando a teia toda, desenredando tudo no país inteiro. Quanta coisa a mais a gente vai descobrir? É um caso a pensar, é um caso colocado para cada um de nós. Será que você também, minha amiga, meu amigo, não acordou hoje com essa sensação? Será que foi só isso mesmo? Ou foi tudo isso e nada mais? Ou será que o país hoje acorda com a pulga atrás da orelha? Vamos aguardar. Ainda tem mais investigações da Polícia Federal. Tem a homologação da Justiça, da delação do Rony Lessa, que o Domingos Grazão deve ter culpa no cartório. E eu não tenho dúvida que ele tem todos os predicados, todos os antecedentes para estar envolvido em um caso desse tipo. Mas só pelo motivo de Marielle ter sido assessora de Marcelo Freixo na CPI e depois ter sido eleito vereadora? É muito desequilíbrio emocional preparar toda uma conspiração para matar esta vereadora. que a ameaça teria a ela tão grande. A maior ameaça era Marcelo Freixo. A maior ameaça eram os secretários de segurança, da época, os delegados, o que quer que seja. E o Rony Lessa entra nisso apenas como um atirador avulso, um lobo solitário, um matador de aluguel. Ele não faz parte exatamente do comando da milícia no Rio de Janeiro, nem faz parte da milícia. Ele trabalha para quem pagar ele. A gente vai ver. Se você está gostando desse vídeo, meu amigo, dê seu like, comente. Vamos engajar o algoritmo, fazer o algoritmo trabalhar para a imprensa alternativa. Vamos usar essa plataforma como forma da gente crescer nas discussões nacionais da forma mais clara possível, mais a favor do povo e do trabalhador. E dê seu pix, não esqueça de dar seu pix. Mande seu pix para quem. Aqui está aqui embaixo. bemvindo arrobool.com.br Você digita bemvindo arrobool.com.br e manda seu pix, qualquer valor, para ajudar a gente. Quando você digitar que vai aparecer, não vai aparecer meu nome. Ou vai aparecer o nome da minha empresa, que eu fui obrigado a abrir para poder prestar serviços, ou o nome de fantasia da minha empresa, que é Família Oficina. Não se assuste, é para esse mereço mesmo que deve ser dado. Mas minhas amigas e meus amigos, tem angu, ou melhor, tem caroço debaixo desse angu. Ou como diria minha falecida esposa, Doia, que depois de amanhã faria 80 anos de idade, se não tivesse falecido, ela dizia, tem uma coisa errada nisso aí. Ela não sabia o que era. Ela detetava um erro, um equívoco político, procedimento de alguém, mas ela dizia, tem uma coisa errada. Essa frase não me sai da cabeça. Ela sempre dizia, tem uma coisa errada nisso aí. E ela se põe a meditar, a pensar, a descobrir o que quer que seja. Tem uma coisa errada para mim nessa delação do Alvaro Nilesa, que o próprio Brasão denuncia. Essa delação está querendo proteger alguém. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro que ele deve ter. Mas ele está querendo puxar mais gente. Não assumir sozinho essa história. Ou não. Estamos aqui com a peça, é um boulevard, é um vaudeville francês. La puce et l'oreille. A pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha. La puce et l'oreille. Famosíssimo. Com a pulga atrás da orelha. É como todos nós, acho que acordamos hoje sobre o caso Marielle. Mas mesmo com a pulga atrás da orelha ou atrás de quem quer que seja, a gente continua na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Tchau. Obrigado.